A violenta explosão no porto de Beirute levantou dúvidas sobre a segurança do armazenamento de substâncias perigosas noutros locais. Aqui, no porto de Constanta, na Roménia, encontram-se 26 mil toneladas de nitrato de amónio, a substância que esteve na origem do rebentamento no Líbano. O primeiro-ministro romeno, Ludovic Orban, apressou-se, no entanto, a garantir que os regulamentos de segurança são seguidos escrupulosamente. Mas mesmo depois de encerrada uma fábrica, o legado químico que ela deixa pode ser considerável. A fábrica de produtos químicos de Budapeste é um bom exemplo. As concentrações de substâncias tóxicas no solo ultrapassam em muito os limites legais. Era aqui que se guardavam as reservas de cloro de Budapeste, a pouca distância de outros produtos altamente inflamáveis. Um incêndio poderia ter morto milhares de pessoas. Apesar da fábrica ter sido há muito demolida, as consequências estão para ficar. Apesar de apenas restarem ruínas, o solo está cheio de produtos perigosos. Próximo de destinos turísticos como Hortobagi, a situação ainda é pior. Há enormes pilhas de barris com químicos, sem controle e sem regulação. O alerta ocorre na semana em que se assinalam 10 anos sobre o pior desastre químico na Hungria. Um enorme reservatório contendo lamas químicas rebentou e a torrente causou enormes estragos materiais e humanos. Obrigado. 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 Obrigado.